Olá, muito boa tarde. Essa terceira edição do dia do CNN Mercado é daqui a pouco, a partir das 18 horas no horário de Brasília, o Banco Central anuncia a qualquer momento a decisão sobre a taxa Selic. Economistas apostam na manutenção da taxa em 10,5%, mas há dúvidas, especialmente sobre como vão votar os diretores. Será que a decisão vai ser unânime entre os nove votos? Essa é a expectativa dos economistas e também dos grandes bancos. Mas se houver alguma divergência, especialmente dos diretores mais novos, aqueles indicados pelo atual governo Lula, certamente haverá reação dos investidores, reação provavelmente negativa. Nos negócios, neste momento, o dólar opera em alta, de mais de 0,5% em R$ 5,47, quase R$ 5,50. Na Bolsa, o Ibovespa tem leve queda, bem pertinho da estabilidade, ainda nos 119 mil pontos. E aconteceu hoje pela manhã o Itaú Day, evento anual do Itaú Unibanco, onde são apresentados os resultados e as projeções da instituição, que é o maior banco privado do Brasil. O co-presidente do Conselho de Administração do Itaú, Roberto Setúbal, falou sobre estar aberto a novas ideias e tecnologias e não ficar numa posição negacionista de que eles estão fortes e bem no mercado. Vamos ouvir. Eu acho que é super importante que a gente continue com essa abertura e essa vontade de aprender sempre de estar olhando em volta, de estar olhando o que está acontecendo lá fora e não ficarmos numa posição negacionista de que estamos fortes, estamos muito bem. Acho que a gente precisa estar sempre nessa dinâmica de mudança, que acho que foi o que nos caracterizou e nos possibilitou chegar aqui. Como você falou, nós passamos por vários momentos, desafios diferentes a cada momento. Eu acho que para enfrentar um desafio, você precisa entender o desafio, entender o momento. Um desafio vem por alguma mudança que acontece. E é importante estar aberto para entender a mudança e como que essa mudança nos afeta, como é que nós temos que procurar e reagir. E esse momento eu acho que não está sendo diferente, né? Essa entrevista foi dada a Pedro Moreira Salles. E Londres ultrapassou Paris como o maior mercado de ações na Europa. Se você somar todas as ações listadas em Londres, o resultado dá 3 trilhões e 180 bilhões de dólares. São exatos 2% a mais que a soma de todas as ações francesas. Essa troca de posições entre Londres e Paris é mais por causa da queda de Paris do que da alta de Londres. As ações francesas, especialmente dos bancos, sofrem atualmente com a incerteza política. Por lá, o presidente Emmanuel Macron convocou eleições antecipadas depois que seu partido foi derrotado pela extrema-direita na eleição para o parlamento europeu. Desde o anúncio dessa nova eleição antecipada, o CAC 40, principal índice da Bolsa de Paris, já caiu mais de 5%. A eleição francesa acontece em duas datas, 30 de junho e 7 de julho. O CNN Mercado e eu voltamos às 10 para 6 com essa tarde de expectativa pelo Copom. Você fica agora com o CNN 360, com Yuri Pitta e Débora Bergamasco. Boa tarde e até já.